Oi turma, tudo bem? Hoje iniciaremos a aula 1 sobre vanguardas artísticas. Mas primeiro vamos entender o que significa a palavra vanguarda. Vanguarda vem da palavra francesa vanguard, que significa fronte, que é um termo militar usado na guerra e que quer dizer o que marcha na linha da frente. E o que isso tem a ver com a arte moderna? Simplesmente tudo, porque a arte moderna simplesmente ela rompeu com a arte acadêmica que era aquela arte, cheia de convenções e regras no modo de pintar e de representar. Nesse momento surgiram estilos artísticos como o cubismo, o expressionismo, o cubismo, o futurismo e o dadaísmo. Discutiríamos na nossa aula online como que os acontecimentos históricos e tecnológicos influenciaram direta ou indiretamente na arte deste período. Nos vemos lá. Beijos! Tchau!